E já passam de 90 dias a greve das escolas públicas da Bahia. Mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou a volta imediata ao trabalho, mais de 20% dos professores continuam parados. ...e escolas vazias. É assim desde que os professores da rede estadual de ensino decretaram greve. São 90 dias de paralisação. No final da semana passada, uma decisão do Tribunal de Justiça determinou que a categoria desse fim ao movimento e voltasse para as salas de aula. No entanto, para o sindicato, a greve continua. E estão fazendo um agravo de instrumento que deve derrubar, eliminar. E a greve vai continuar. Estima-se que 700 mil estudantes estejam fora das salas de aula. Mas ao longo de três meses, muitas escolas voltaram a funcionar. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Educação do Estado, 74% das instituições já estão funcionando. Somente no interior, esse número chega a 86%. Em cidades como Cachoeira, São Félix, Muritiba e São Sebastião do Passé, os estudantes voltaram à rotina de aulas. Eu acho bom, né? Porque eu estou no terceiro ano, às vezes quer fazer curso, faculdade. Aí, se não é prejudicar a gente. Isso é um movimento irreversível. O governo e os professores estão entendendo isso. Tem uma proposta constante para melhorar o salário dos professores. E a nossa expectativa é que nos próximos dias essa greve acabe.